Celebramos hoje o dia de São Ranieri de Pisa, padroeiro dos viajantes e de Pisa. Ranieri Scasseri nasceu em 1118 em Pisa, uma cidade comercial marítima da Itália. Filho único de nobres mercadores ricos, foi educado pelo bispo de Quinzica. Inicialmente, Ranieri levou uma vida desregrada, apreciando festas e música, tornando-se popular em Pisa. Aos 19 anos, impressionado pela pobreza ao seu redor, decidiu mudar sua vida. Guiado pelo eremita Alberto da Córcega, Ranieri entrou no mosteiro de São Vito como irmão leigo. Aos 23 anos, doou sua fortuna aos pobres e peregrinou à Terra Santa por 14 anos, vivendo desmolas e realizando curas e conversões. Retornou a Pisa em 1154, tornando-se um guia espiritual no mosteiro de São Vito. Conhecido por seus milagres com pão e água benzidos, ganhou o apelido de Ranieri d'água. Morreu em 17 de junho de 1161 e é o padroeiro dos viajantes e de Pisa. São Ranieri, rogai por nós. Oração a São Ranieri São Ranieri de Pisa, vós que durante toda a vida, realizastes curas e conversões, e que ainda hoje atende as preces dos que vos procuram, peço vossa intercessão por todos aqueles a quem amamos, para que encontrem o caminho da cura, da conversão, da libertação. Assim seja. Amém. Amém. Amém.